Oi pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui no Zvi TV E hoje eu vou te ensinar a fazer uma maionese caseira Está preparado? Então roda a vinheta a produção E para a nossa maionese caseira você vai precisar De uma colher de sopa de mostarda Um limão espremido, um suco de limão, como você quiser chamar Uma colher de café de sal Dois ovos e óleo E para a gente começar essa receita Nós vamos colocar um pouquinho de óleo no liquidificador Mais ou menos uns 50 ml O segundo passo é colocar os ovos dentro do liquidificador E uma dica, é sempre bom você quebrar os seus ovos em um recipiente à parte Porque caso eles estejam podres Eles não vão atrapalhar na sua receita O próximo passo é incluir o restante dos ingredientes Dentro do liquidificador Vamos bater agora os nossos ingredientes Assim que você bater a sua maionese Ela deve chegar nesta consistência aqui ó Que é na verdade a consistência de uma maionese Agora que a maionese já está pronta Nós vamos poder provar Mas antes eu vou te dar algumas dicas Esta maionese que a gente acabou de fazer é a tradicional Mas você pode fazer de ervas, de alho, a maionese que você quiser Ela também pode durar até 3 dias Então se você for fazer uma receita qualquer que use a maionese E você não está disposto a usar a maionese industrializada Você pode, é claro, usar esta aqui Agora vamos provar Eu vou comer com salgadinho de milho Muito bom E esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Se você fez esta maionese aí na sua casa Me conta aqui embaixo nos comentários Porque ela é muito parecida com a maionese industrializada Um beijo, fosso E até o próximo vídeo Tchau Tchau